Pites Oro Selic, a partir de R$ 30,00, taxa zero de verdade. Investimento é bi.com.br Segunda-feira, 25 de novembro, eu sou Marilis Pereira Jorge e hoje não tem gol do Gabigol, mas tem segunda chamada. Com a presença de uma verdadeira comunista, a ex-deputada Manuela Dávila, a ombudsman da Folha de São Paulo, Flávia Lima, o homem da política e muso do My News, Bruno Bogazian, que, segundo um dos nossos seguidores, tem uma estrutura óssea perfeita. E o cara que está quase virando sócio do canal, por uso campeão, Pedro Dória. As peças do xadrez das eleições municipais já começaram a se mexer. Como está esse jogo de poder? O julgamento do caso do sítio de Atibaia, em Porto Alegre. A sentença vai ser anulada? E a Semana da Consciência Negra foi marcada por atos públicos de racismo. Até quando a gente vai ver esse tipo de coisa? O machismo de esquerda é menos machista? E antes que o Pedro se revolte, é claro que vamos falar do Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileiro. Torcedores de todos os times, bem-vindos ao Segunda Chamada. 2019 está nas últimas e partidos e lideranças só pensam em uma coisa. Eleições municipais de 2020. A festa da democracia na esfera municipal não serve só para eleger prefeitos e vereadores. É uma forma de distribuição de poder. Quem ama o poder está de olho em cada fatia que pode tirar das eleições. E ninguém ama mais o poder do que ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Numa reunião do Diretório Nacional do PT, ele defendeu que o partido lance candidaturas próprias nas principais cidades. Manoela, você é um nome forte para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre. Você quer o apoio do PT ou aceitaria apoiar um candidato petista? Na realidade, a gente já está conversando há bastante tempo com o PT, com o PSOL, com o PDT, PSB, PV, com os partidos que fazem oposição em Porto Alegre e que concordam conosco numa leitura sobre a política nacional. Quer dizer que as eleições municipais, elas cumprem um papel importante para construir o que nós temos chamado de territórios antifascistas. Territórios que possam desenvolver políticas públicas democráticas, de reafirmação de serviços básicos, essenciais para a população. E lá em Porto Alegre isso já está bastante avançado. Então, acho que nós conseguiremos construir uma frente única e talvez o meu nome seja o nome que represente essa frente. Você acha que você vai encabeçar essa... As pesquisas colocam o meu nome em primeiro lugar em Porto Alegre, mas o que eu tenho dito, Marilis, é que o mais importante para mim é que nós estejamos juntos. As pesquisas registram o momento da vontade da população. Fico muito feliz que eu esteja em primeiro lugar, acho que qualquer um ficaria. Mas qual é o método que eu estou propondo e que o meu partido está propondo para os outros e para a população? É que a gente faça um congresso da cidade, gaste seis meses discutindo o programa, conversando com as pessoas, tentando subverter um pouco essa lógica da política muito trancada dentro dos partidos. Então, ao invés dos partidos escolherem sozinhos o programa e os candidatos, que a gente faça um grande congresso da cidade com inúmeras centenas de assembleias, grandes, pequenas, temáticas, por eixo, saúde, segurança. Mas eu, por exemplo, no dia 14, vou reunir com mães, que é um assunto que eu, mães e cidade, mulheres e cidade, os bairros e a cidade. E ao fim desse processo, a gente encontra um formato democrático de escolha do candidato. Podem ser prévias? Podem ser. Pode ser que o próprio processo já tenha chegado ao nome de candidata ou candidato e vice a chapa da prefeitura. Não tem nada definido. Deputada, me explica uma coisa. Eu sei que a esquerda em Porto Alegre, a esquerda no Rio Grande do Sul, tem essa tradição mais democrática, né? Desde a coisa de orçamento participativo lá atrás, tudo mais. Existe uma tradição. Agora, de 98, quando o garotinho foi candidato a governador aqui no Rio pra cá, a tradição democrática interna do PT desapareceu. Virou ali um centralismo democrático. Em que, no fim das contas, o grupo ali do Lula sai definindo o que o PT vai fazer por todo o país. Existe alguma possibilidade de não haver algum tipo de intervenção, alguma coisa assim? Mesmo que seja pra apoiar o seu nome. Não me parece que a política que o PT tem feito seja muito compatível com a ideia de algo assim conversado em muitos níveis e tudo mais? Olha, lá em Porto Alegre isso está bastante pacificado, assim. A gente conversa bastante. Eu estive no Congresso Nacional do PT representando ao meu partido, né? E as lideranças nacionais do PT também têm a opinião de que eu deva ser a candidata do nosso campo político. Então, acho que na realidade o que se discute mais é qual o método pra que essa frente possa ser uma frente mais ampla. Eu, Pedro, tenho uma preocupação muito grande com as eleições municipais. E pra mim, Marilisa, ela é menos relacionada a fatias de poder, como foi a chamada do programa, e mais o quão forte nós podemos nos tornar nas administrações municipais pra resistir a esse desmonte de serviços públicos no Brasil. Então, é óbvio, eu defendo que nós estejamos juntos nas eleições em tantas quantas forem possíveis. Quer dizer, a gente pode estar junto no Rio, a gente pode estar junto em Porto Alegre, é possível estar junto em São Luís, em Belém do Pará, em Florianópolis, em São Paulo, quais são as cidades. Mas nas cidades que nós não tenhamos condições de estar juntos, eu discutia esses dias com algumas pessoas e me lembrei, não por lembrança minha pessoal, mas por lembrança histórica, do que foi o momento de construção das diretas já. Os partidos que estavam nas diretas, eles não tinham a pretensão de que teriam um candidato único na eleição presidencial, mas eles se uniam em torno daquilo que era o mais importante, a construção do movimento em defesa da democracia, que culminava no movimento pelas diretas. Então, eu acho que nós temos que criar processos de unidade com relação àqueles que se opõem a esse governo, que tem destruído o SUS, que não debate o Fundeb. O Fundeb estrutura a educação, o ensino fundamental, a educação infantil nos nossos municípios. É um desastre o Brasil não estar debruçado na renovação, um desastre. Quem acompanha isso sabe. Então, nós temos, para mim, o Congresso em Porto Alegre representa isso. Talvez nós não estejamos todos juntos, esses seis partidos que eu citei. PT e PCdoB, provavelmente sim. PSOL também nós acreditamos que sim. Mas PSB e PDT têm mais dificuldades no primeiro turno. Mas a gente pode pactuar um programa junto, como fizemos na diretas já, e no segundo turno estarmos juntos. Mas, por exemplo, o PT querendo ter candidatos próximos, próprios, em prefeituras que são chave, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, isso não acabaria enfraquecendo em cidades, por exemplo, que outros partidos têm candidatos mais fortes, como, por exemplo, aqui no Rio? A gente viu, a gente viu, é uma sinalização ali para o Freixo ser esse candidato da esquerda. Só que o PT surge com a Benedita. Mas depois o PT já vem dizendo que não, que essa candidata pode ser a Benedita. Como é que você vê isso, Pedro? Eu, na verdade, eu acho que a minha preocupação vai para além. O Brasil vive um cenário que é um cenário muito atípico na história da República. Eleitos democraticamente, com espírito autoritário, só me ocorre um ou outro presidente, que foi o Arthur Bernardes. Isso é década de 20. E um candidato que representasse um dos extremos das pontas ideológicas, o Bolsonaro, é um cara de extrema direita. Isso nunca aconteceu. A gente não teve, eu acho que nem em ditadura, a gente pode dizer que algum presidente da República tenha sido um extremista do ponto de vista ideológico. Como é que eu estou definindo aqui extremo? Só para que aí as pessoas começam a discutir. Extremo é, não existe ninguém à direita do Bolsonaro no cenário político brasileiro. Então, no cenário político, talvez na Alemanha nazista fosse diferente. Mas no cenário político brasileiro atual, não existe nada à direita do Bolsonaro. Ele está na extrema direita brasileira. Não faz parte do perfil do Brasil ser governado por alguém extremista. Nem à esquerda, nem à direita. Isso não é o Brasil. O Brasil tem, para mal ou para bem, uma cultura de conciliação. Uma cultura no qual, em algum momento, a gente chega para conversar. Então, do jeito que o eleitorado brasileiro está distribuído agora, não basta uma aliança das esquerdas. Exatamente. Tem que ser uma aliança que inclua as esquerdas e um narco do centro que pode incluir, inclusive, incluir pessoas e grupos da centro-direita. Então, mas na questão da Prefeitura do Rio de Janeiro, não enfraquece você ter uma candidatura PT e uma candidatura do Sol? Não só enfraquece, como eu vejo hoje, nesse desenho, para as eleições municipais, as esquerdas se mobilizando para montar uma frente de esquerdas. E eu acho que o medo é, se esse cenário atual se mantiver como dado, o cenário atual é... A gente tem duas forças políticas, de fato, no país, uma representada pelo Lula, outra representada pelo Bolsonaro. A gente não tem nenhuma outra, de fato, postulando a presidência da República. Você tem o Ciro, mas eleitoralmente o Ciro jamais conseguiu se provar para muito além desses 12%. Então, nesse cenário, não está claro como que pode haver com o Lula, fazendo o tipo de discurso que ele está fazendo, que é um discurso de esquerda, 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 sem fazer um aceno que ele sabe fazer para o centro, não está claro como que dá para fazer uma frente ampla, de fato, de oposição ao Bolsonaro daqui a quatro anos. E sem essa frente ampla, se o antipetismo da sociedade continuar do jeito que está, Bolsonaro corre o risco de ser refeito. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para colocar vocês dois aqui na conversa. Nessa de articular candidaturas para as eleições no ano que vem, o Lula mandou um Oi, Sumida, para a Marta Suplicy. A ex-prefeita de São Paulo e ex-senadora saiu do PT em 2015, votou a favor do impeachment de Dilma em 2016. No Twitter, Lula disse que tem uma profunda relação de amizade com Marta, que ela fez muito pelo PT e foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. Flávia, como será que o Haddad, que também foi prefeito de São Paulo pelo PT, leu essa declaração? Pergunta super fácil. Eu não faço ideia de como ele leu a declaração. O que eu acho, duas coisas, com relação a Haddad e Marta Suplicy, eu acho que o que o Lula disser é o que vai valer no final. Quer dizer, se ele achar que é o Haddad que tem, embora o Haddad já tenha dito que não vai se candidatar, ninguém sabe, mas o peso, o Lula tem um peso muito grande. Então, se ele disser, enfim, que Haddad é o candidato, muito provavelmente será ele o candidato. Com relação a Marta, o mesmo, a minha dúvida é se o eleitorado de esquerda vai encampar uma candidatura da Marta. Vai perdoar essa traição da Marta. Essa altura do campeonato, exatamente. Com relação à formação de frentes políticas, claro que elas são importantes, mas eu queria fazer um contraponto aqui. Você lançar candidato próprio para as eleições municipais é muito importante, principalmente se você olhar lá para frente, para as eleições presidenciais. É a partir das eleições municipais que você elege ali os vereadores, os prefeitos que vão fazer campanha para você lá na frente. Então, eu acho que isso explica um pouco a necessidade do PT em lançar o maior número de candidatos possível. O partido perdeu muitos candidatos nas eleições de 2016, muitas prefeituras nas eleições de 2016, então ele precisa recuperá-las. Então, é compreensível. O Lula disse recentemente, o time que não entra em campo não tem torcida. É isso, né? O partido precisa entrar em campo porque ele precisa dessa torcida. Eu acho que esse é um ponto-chave, realmente. Todo o discurso do Lula, depois que ele saiu da prisão, ia na direção de que o PT deveria simbolizar, ou pelo menos, ser o ponto central desse polo que se contrapõe ao Bolsonaro, enfim, nesse sistema de polarização que está colocado hoje. e faz muito sentido especificamente para o PT, que já tem uma marca forte, mas, de novo, está desgastada por uma série de fatores e isso se comprovou nas últimas duas eleições, principalmente em 2016, até talvez mais do que em 2018, porque foi uma queda grande de poderio político naquela ocasião. E é normal, o PT sempre trabalhou em eleições municipais com um mapa de candidaturas que eram as joias da coroa, que eles chamavam, que eram todas as cidades, os municípios com mais de 100 mil habitantes. São cento e pouco, se eu não me engano, na época, acho que em 2012, 16, era um pouco... Segue sendo. Segue sendo 120, 125, mais ou menos. E eles são muito importantes, o PT fazia muita questão de lançar candidaturas próprias até determinado momento. Ali, na época, em 2012, especificamente, o PT abriu mão de muitas candidaturas, mas em nome do projeto nacional, que era a sustentação do governo Dilma, naquela época, que já existia uma visão de que era uma dificuldade de sustentação do governo. E o PT abriu mão de muitas candidaturas ali, não lembro exatamente quantas, mas na história foi o ano em que o PT abriu mão de mais candidaturas nessa cidade, exatamente para poder fazer uma cena aos partidos, enfim, que se chamava de centro, que se chama de centro, mas eram os partidos do centrão de hoje, que dão sustentação ao governo no Congresso. Hoje, eu acho que o caminho que o Lula está pensando é inverso. Ele acha que o PT tem que crescer primeiro para poder construir de novo uma, enfim, o que quer que seja que vai acontecer com uma próxima eleição nacional. Eu ouvi de um dirigente petista importante no Congresso Nacional do PT uma frase que vai um pouco na contramão do que tu está dizendo, né? Embora eu entenda exatamente o teu raciocínio, porque ele é um raciocínio de quem analisa o cenário eleitoral, mas esse dirigente me dizia que a leitura que ele faz de 2016 também é a leitura de quem não se aliou no primeiro turno e, por isso, viu os partidos mais próximos, digamos assim, fora do segundo turno, tendo que fazer opções, então, automaticamente ao centro. Então, também existe uma outra leitura sobre as eleições de 2016, aquela que demonstra que quando a gente não está unido, não constrói e não apoia as candidaturas mais fortes no primeiro turno, se pode estar fora do segundo turno. No caso do Rio Grande do Sul, nós estivemos fora em Porto Alegre em 2016 e na eleição estadual em 2018. Demonstra um pouco o tipo de escolha, né? Então, você tem que escolher no segundo turno para governador no Rio Grande do Sul entre o PSDB e o PMDB quem está menos próximo na escala do Bolsonaro, quem fez o adesivo com corações na volta da cabeça do Bolsonaro ou quem só fez uma declaração de voto constrangida. Entende? Então, também existe o esforço, na minha compreensão, de tentar repactuar um campo político, embora eu concorde com a avaliação do Pedro. Nós precisamos saber que temos um campo em comum, mas existe uma luta que é a mais necessária de todas nesse momento no país, que é a luta em torno da questão democrática. Por isso que eu valorizo tanto esse espaço de congresso da cidade, que eu tenho chamado lá em Porto Alegre, porque pode ser um espaço de desobstrução. Olha, tudo bem, todo mundo sabe que tem nome, que eu tenho 20, tem outro com 7, tem outro, mas como é que a gente sai um pouco disso para estar mais junto, tentar atrair quem não está automaticamente junto? A sua descrição desse processo de construção de candidaturas é curioso e acho que é importante discutir, porque ele passa por uma questão de formulação de políticas públicas, que é uma coisa que está diretamente ligada à vida da cidade, mas ao mesmo tempo ele quase aponta, na verdade, existe um cenário que quase aponta para uma eleição plebiscitária de certa maneira em relação, somos a favor do modo Bolsonaro ou contra o modo Bolsonaro. As duas coisas estão embutidas, mas é via políticas públicas, aparentemente, não é só uma discussão sobre queremos votar contra o Bolsonaro. Eu acredito que nós precisamos, na eleição municipal, mostrar que a extrema-direita, quando a gente fala no que representam as políticas da extrema-direita no governo, existe esse comportamento da violência política, que é o mais nítido, que é o que nos une, digamos assim, a vários de nós, mas existe também uma opinião com relação a um conjunto de políticas públicas e quem sente isso são as pessoas que vivem nas cidades. Então, não haverá melhor momento para falar o que significa o desmonte do sistema único de saúde, o fim de lotes de vacinação, do que para pessoas que chegam em postos de saúde, que em diferentes governos, de diferentes partidos, tinham vacinas. Então, sim, eu acho que nós precisamos também reforçar, durante as eleições municipais, o que representa o bolsonarismo do ponto de vista do fim de políticas, que eram, com todas as divergências que nós tínhamos, razoavelmente consagradas entre aqueles que defendem, digamos assim, o mínimo padrão civilizatório para a sociedade brasileira. Posso só aproveitar, porque é o outro lado da moeda. A gente viu em 2018 uma aglutinação em torno do Bolsonaro que, pelo menos em parte, estava muito ligada a um sentimento antipetista ou anti-esquerda, de maneira geral, se a gente quiser olhar para uma perspectiva mais ampla. O que muda de 2018 para 2020? A população pode reagir da mesma maneira? Acho que é uma ótima pergunta e eu reflito sobre ela cotidianamente. Acho que, primeiro, já existe um governo Bolsonaro. Então, o anúncio ideológico sobre o que eram os médicos cubanos se materializa em postos de saúde sem médicos. Se materializa nas pessoas me dizendo como me dizem. Nunca haviam me dito antes na vida. Nossa, foi o único médico que me ouviu. O único médico que foi tirar a minha pressão e, além da minha pressão, ficou uma hora me ouvindo. Tu me falaste agora há pouco do que era um problema de pressão que não tinha nada a ver com pressão. É preciso ouvir, é preciso o médico saber. Então, já existe um governo e esse governo já tem impacto na vida da população. E, para mim, embora eu também concordo com a tua leitura, se aglutinaram um conjunto de pautas em torno de um antipetismo, que nunca foi só um antipetismo. Era um anti-esquerda e o PT é o maior partido do nosso campo. Então, eram dois sentimentos comuns. Mas, para mim, a vida real é sempre o mais importante sentimento de uma pessoa quando ela deposita o seu voto na urna. E a economia ia mal e a economia segue mal. O desemprego era grande e o desemprego segue tremendamente grande. Os anúncios de medidas que poderiam melhorar a vida do povo e que foram anunciados como salvadores da pátria e geradores de emprego não melhoraram. As carteiras de trabalho foram trocadas por celulares que se descarregarem. A juventude não tem de onde tirar o dinheiro, porque todo mundo só vive entregando de bicicleta com uma mochila nas costas. O único vínculo com o trabalho que tem é um celular. Então, o que aconteceu? Não melhorou a economia. Então, esse ódio, bom, claro que ainda existe, acho que é menor e mais radicalizado. Não acho que ele simplesmente só diminuiu. Eu discordo de quem acha que só diminuiu. Acho que ele diminuiu e radicalizou. Ficou mais que o que a pesquisa mostra, que aquele núcleo duro do bolsonarismo é mais ou menos de 12%, que são as pessoas que, no matter what, vão estar ali apoiando... Não me parece que seja uma verdade de afirmações contraditórias, né? É que se reduziu para aquele núcleo duro que existia, que já era radicalizado. E que talvez, no conjunto maior, tivesse mais diluído e não perceptível. O que sobrou agora é a turma que é anti-esquerda mesmo. E que é anti-muita coisa. É anti-muita coisa. Eu sou anti-esquerda, né? Não, não, é anti-liberal. É anti-vida. É contra as liberdades individuais. Eles não se dizem isso, mas eles são anti-liberais. É claro. Vamos andar aqui, olha só. Enquanto o Lula tenta articular o PT para 2020, o esforço do Bolsonaro é para fundar o seu partido a tempo. O lançamento foi na semana passada, o Bruno esteve lá. E eu queria saber de você, quais são as chances, Bruno, disso acontecer? Se o Aliança não deslanchar, qual vai ser o caminho aí do bolsonarismo nessas eleições municipais? Olha, eu tenho dito que as chances dele conseguir elas são relativamente grandes, considerando-se todos os obstáculos que existem no processo de formação de um partido num período de tempo tão pequeno. Lembrando que esse partido precisa estar registrado, julgado ou aprovado na justiça eleitoral até o dia 4 de abril para poder participar das eleições de 2020. Esse prazo é curto, não é? É curtíssimo. Seria mais rápido do que a criação do partido do Kassab em 2011. Quando ele conseguiu, em mais de seis meses, ele... Foram 200 dias. É, seis meses e meio, mais ou menos. Agora, para até essa data limite de 4 de abril, são... 130, eram mais ou menos 130 dias. Eu ia falar cinco meses. A gente andou falando sobre isso, mas mais ou menos... São 500 mil assinaturas em dois terços dos estados do país que tem que representar 0,5% dos eleitores de cada um desses estados. Eu não acho difícil, eu acho fácil. Eu acho que o Bolsonaro tem uma capacidade de mobilização. Enfim, eu vou falar, vai parecer um estímulo a isso, mas se quiser usar a máquina pública, conseguirá usar a máquina pública. É, como já tem feito. Tem sido detectado, isso acontece. Claro. Eu vou falar também, o Gilberto Kassab, quando era prefeito, usou a máquina pública para conseguir assinaturas. Usou os outros aliados dele que estavam participando também. Isso aconteceu, a justiça detectou tudo isso. Mas, Bruno, conseguir as assinaturas não quer dizer... Conseguiu o partido, né? O Kassab conseguiu, enfim, usou o poder político, natural, normal, que isso aconteça, influência política. O advogado que ajudou na criação é o mesmo que está ajudando o Bolsonaro agora a criar o partido. E a justiça eleitoral, ela tem, em tese, um prazo para validar as assinaturas, verificar as assinaturas. As assinaturas vão para o cartório, o cartório tem que checar se a assinatura é parecida. Às vezes a pessoa muda de assinatura e descarta um monte de assinaturas. O advogado que era ministro do TSE até ano passado, né? Como é que está essa questão? O TSE vai liberar, não vai liberar? É improvável que consiga liberar, porque não existe a tecnologia e o tribunal tem outras preocupações. Não, custa caro, as pessoas gastam dinheiro, cara. Exatamente. E tem mais, eles têm uma percepção política, né? Vai ser percebido como uma coisa para favorecer o Bolsonaro. Eles não precisam comprar esse problema para eles, né? E é curioso que alguém que seja contra a urna eletrônica, por exemplo, seja de uma hora para outra... Reivindique isso, né? ...de uma estrutura digital. É ótimo, observação, sabe? É verdade. Você acha que sai? É uma pergunta difícil. Vai ser muito difícil, mas considerando o poder político que ele tem, eu acho que ele tem boas chances de conseguir. É isso que eu acho que precisa ficar claro. se os cartórios, logicamente, seguirem os prazos. Não é uma coisa muito simples. Existe uma série de artifícios, pedidos de impugnação que podem acontecer. A gente estava conversando antes de começar a gravar. O PSL, os remanescentes do PSL, o Ala Bivaristo, qualquer nome que seja, vai entrar com representações, vai entrar na justiça eleitoral para tentar verificar de novo. Eles vão tentar verificar de novo. Posso fazer uma piada? A única parte boa vai ser ver o Bolsonaro sendo alvo da ira dos dele, como eu já fui. Eu queria avisar o Bolsonaro que essa gente é difícil. É difícil de lidar. Se prepare, presidente. Essa gente é difícil do PSL, viu? Agora, se o partido não sai, como é que ficam as eleições municipais? Por exemplo, as pessoas que são mais alinhadas ao Bolsonaro saem pelo PSL? Quais são os partidos que vão ganhar candidaturas? Eles tendem a fazer um novo fez no início do seu formato, que o MBL fez, né? Que é ficar com as pessoas diluídas, assim, e depois essas pessoas, com a fundação do partido, elas têm o direito de alterar a sua filiação partidária sem serem expulsas. Há controvérsias em relação a isso também. Mas, assim, elas disputam judicialmente esse direito, né? Também com chances relativamente grandes. Não, perante um partido novo recriado, pode. Não, não pode mais. Mudou. Ah, mudou? Mudou. Ah, bom. Então, desculpa falar a má coisa. Em relação a eleições municipais, especificamente? Não, o que provavelmente vai acontecer... Abre a janela, mas tem janela. Eu digo, depois... A janela só tem para quem está encerrando o mandato. Então, mas... Os vereadores e prefeitos podem trocar. Não, isso é verdade, fica claro. Se conseguir criar o partido, ou mesmo que não consiga, se o Bolsonaro pode fazer uma aliança informal com partidos nanicos, como ele fez para se lançar candidato, e aí os aliados dele podem se lançar candidatos por outros partidos. Mas só pode mudar de partido quem está terminando o mandato. Ou seja, os deputados que vão ter mandato em 2022 não podem sair. Quem pode são os prefeitos, vereadores. Esses sim podem. Mas isso é na janela. E quando há uma legenda nova criada... Não pode mais? Não pode mais? Podia. Podia. Já pode. O PSD, quando foi criado, atraiu... Eu tinha essa memória. 30, 40, 50 deputados. Deixa eu te fazer outra pergunta sobre isso. A janela. Quando abrir a janela para concorrer a deputado, ou seja, em 2022, os vereadores e prefeitos podem aproveitá-la? Não, só os deputados podem. Então tá. Ah, então isso é um complicador realmente grande para ele. Então, mas o que deve acontecer? Só para responder a pergunta da Marilita. Além de você diluir... O problema também é... A lógica de você ter um partido é você ter uma máquina capilarizada que sejam pessoas todas da sua confiança. Exato. Uma das coisas que você descobre... Uma das coisas que o Bolsonaro descobriu, ele já devia saber, né? A quantidade de tempo que ele é parlamentar. Uma das coisas que ele descobriu no PSL é que quando você parte para um partido de aluguel, aquele troço não é seu. Se o partido não é orgânico, se o partido não é de verdade, se é apenas uma criação política para você obter determinadas vantagens... A CNPJ, quase. Exatamente. Aquilo não te dá um poder de capilarização de máquina que alguns partidos, como o PT, tem no Brasil, como o PSDB já teve, como o PMDB tem, entendeu? Que são partidos que têm história, têm... Mas se tu achas, Pedro, que a saída do Bolsonaro e do PSL tem relação com isso, eu acho que tem unisclusivamente relação com uma narrativa pública que ele construiu de se dissociar de escândalos. Concordo inteiramente. E isso ele só vai conseguir se ele ficar trancado com os três filhos dele em casa. Porque as únicas pessoas que vão botar a cabeça na guilhotina um pela outra é ele pelos filhos e os filhos por ele. Eu concordo em termos. Porque ele quer que as pessoas se coloquem no... Assim, liga a, sei lá como, a tira um monte de flecha em mim mesma, em teu nome, e tu não é solidário a mim. Eu concordo em termos. Eu concordo que é para a criação... Eu concordo que não é uma observação política, ou pelo menos política como nós compreendemos política até hoje. Talvez ele esteja botando fé ali na máquina de internet que aquilo pode substituir a estrutura de partido, mas talvez seja. É, ok. Agora, a impressão que eu tenho é que não é necessariamente para se afastar de escândalos. Porque, você vê, o Marcelo Álvaro Antônio continua ministro. Ele tem problema com os escândalos que ele quer ter. Com outros escândalos, ele finge que não está vendo. Mas eu quero começar pelo Flávio, né? Outro aspecto importante nesse jogo, eu tenho mais dúvidas, na verdade, do que respostas, eu queria até perguntar para o Bruno, e com relação a fundo partidário, por exemplo, na verdade, essa é uma briga por poder e também por dinheiro, né? E como é que fica... Ele vai conseguir brecha na justiça eleitoral para elevar uma parte desse dinheiro? Faz sentido que um partido como o PSL, se ele for desmembrado, continue com o rio, né? Os rios de dinheiro que ele tem hoje? Como é que vai ser? Tudo isso vai depender da criatividade dos advogados e da boa vontade dos juízes eleitorais, dos ministros do TSE. Quando você tem poder político, de novo, o seu grau de influência dentro das instituições, em geral, é muito grande. O Bolsonaro construiu, na verdade, um poder em choque com as instituições. Então, a gente não sabe se os ministros do TSE vão estar a favor, vão estar contra. E aí, só respondendo especificamente à pergunta da Flávia, isso vale... Esses dois aspectos valem tanto para a questão dos mandatos dos deputados e de quem vai migrar para esse partido novo quando ele for criado, porque pode ser que se encontre uma brecha ali dentro de um inciso qualquer da lei que permita, de fato, que se considere que eles têm justa causa para sair de um partido e ir para o outro e levar o mandato, preservar o mandato. O fundo eleitoral é basicamente a mesma coisa. É mais difícil até, na verdade, porque mesmo que se encontre uma justificativa de que eles têm justa causa para mudar de partido, a lei é um pouco mais rigorosa na questão do cálculo do fundo partidário do fundo eleitoral. Hoje, um partido novo, teoricamente, em tese, ele não tem dinheiro a nada, zero real, porque, desde que foi implantada a cláusula de barreira de novo agora, os partidos pequenos não têm acesso mais ao fundo eleitoral, ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Porque a ideia é você... Uma cooperação ínfima, né? É, exatamente. A ideia é você sufocar os partidos pequenos para matá-los de inadmissão, em geral. A ideia é essa, porque existem muitos partidos no Brasil, a legislação foi montada agora para tentar reduzir isso dessa maneira. E nessa ideia, o problema são os partidos pequenos e não os grandes, né? Porque quem criou o problema para o Brasil foram os pequenos e não os grandes. O raciocínio, não... Você vendo do PCdoB, a gente entende perfeitamente. É que é irônico esse raciocínio. É um partido que tem dezenas de décadas... Dezenas não, mas... Tem dez décadas. Tem dez décadas. Uma dezena. 97 anos. De 22. Não é dos anos 30? É de 22. Perfeito. Tem quase 100 anos de idade. Partindo ali da fundação... Imediatamente após a Revolução Soviética. Mas é que o PCdoB é uma exceção, né? O PV é uma exceção. Existem alguns poucos partidos pequenos que têm uma história real e que representam, de fato, um conjunto de ideias. A maior parte dos partidos... Poucos partidos grandes também, né, Pedro? Tudo bem. Mas a maior parte dos partidos pequenos são partidos de aluguel. É difícil você desenvolver uma regra geral que resolva o problema todo. Mas é que o Brasil não tem uma tradição de partidos grandes, né? Vê bem. O PT, no auge dos governos petistas, chegou ao máximo 18% do parlamento. A governabilidade nunca se deu a partir da soma dos pequenos partidos. É impossível, matematicamente, se chegar a essa conclusão. Então, para mim, é uma medida antidemocrática mesmo que não resolve o problema brasileiro. O tema não era esse. É só porque não resolve. Não resolve e não resolverá. Porque se o problema são partidos com ideias, quais são as ideias mesmo hoje, para a gente não falar sempre do PT, porque todo mundo tem essa obsessão com o PT, mas do PSDB, que era um partido com uma origem extraordinária da social-democracia, que poderia representar hoje, digamos, esse centro liberal, que tanta falta faz ao Brasil, e que nós queremos, junto conosco, na luta em defesa da democracia, e que em alguns lugares se perde, defende o governo Bolsonaro. Mas foi um partido hostilizado... O governador Flávio Dino, quando esteve aqui, falou justamente do PSDB e da importância histórica que tem e da importância que deveria ter nesse momento, que a gente fala tanto da questão da democracia. o grupo fundador, que é o Fernando Henrique, o Serra, vários morreram, Mário Covas, etc., Franco Montoro, aquele grupo fundador se enfraqueceu. Vamos lá. O Bolsonaro enviou pela segunda vez uma proposta ao Legislativo que trata do excludente de licitude. A primeira vez que essa ideia apareceu foi no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, mas ela foi excluída pelos deputados do grupo de trabalho que avaliam o pacote. A nova proposta apresentada pelo presidente é para casos que acontecerem durante as operações de garantia da lei e da ordem, a GLO, e valem para as Forças Armadas, Força Nacional de Segurança, polícias rodoviária, ferroviária, federal, civil, militar e bombeiros. Nossa, fiquei até sem fôlego. Ou seja, vale para todo mundo. Bruno, por que o Bolsonaro resolveu reapresentar essa proposta agora? O contexto é no mínimo curioso. Não dá para cravar exatamente, mas é um contexto curioso e perigosíssimo, na verdade, porque menos de um mês atrás, menos de um mês antes dele apresentar esse pacote, foi quando ele começou a fazer comentários públicos sobre os protestos no Chile e disse que, se necessário... Está falando de GLO. Exatamente. Se necessário, acionaria o artigo 142 da Constituição, que é o artigo que disciplina o funcionamento das Forças Armadas e é um dos artigos no qual é baseado as operações de garantia da lei e da ordem. Ele está mirando possíveis protestos de oposição? Ele diz que começou com o Ministro da Defesa sobre esse assunto. Naquela época ele falou que começou com o Ministro da Defesa, etc. E menos de um mês depois, o Ministério da Defesa elabora esse projeto de lei para criar o que eles chamam de uma retaguarda jurídica, que é o que o Bolsonaro sempre diz, para os militares que estiverem em ação, estiverem em operações. É, obviamente, gravíssimo a gente tratar dessas duas coisas juntas. É óbvio que é grave. Pode-se ter uma discussão grande, como houve no Congresso, em relação à excludente ilicitude em operações policiais, em operações de segurança pública, mas não estamos falando de segurança pública aqui. Esse texto que o Bolsonaro mandou para o Congresso, ele fala... Ele é super abrangente, dependendo da interpretação que você faz. Um dos pontos diz que, em caso de potencial ameaça à integridade física, um militar pode, entre aspas, cometer um excesso, que é o que... Como é caracterizado esse ponto. Pode ser matar, pode ser dar um tiro e ferir alguém gravemente. E aí ele fica isento de algumas responsabilidades. O juiz reduz a pena, não aplica a pena, enfim. É tão grave quanto parece. Eu acho esse o assunto... É assustador. E o que chama, eu acho que a atenção, nesse caso, é a insistência do governo em mandar mais uma vez para o Congresso. Acho que é a terceira vez, né? Enfim, uma coisa semelhante. Enfim, tem as suas diferenças, mas é algo semelhante à história do excludente de ilicitude. O que, no meu ponto de vista, demonstra até um certo desrespeito com relação aos parlamentares. Eu vou vencer pelo cansaço. Eu mando uma vez, não passa duas, três, e quantas for necessário, porque eu preciso que seja... Eu gosto da palavra da Flávia. Deixa eu trazer um dado aqui, olha. Uma das preocupações de quem critica o excludente de ilicitude tem a ver com o número. 75% dos mortos em intervenções da polícia são negros. É o que diz o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o Atlas da Violência, a chance de um jovem negro ser vítima de assassinato é duas vezes e meia maior do que a de um jovem branco. Na semana passada, nós vimos cenas lamentáveis de racismo no Congresso Nacional, protagonizadas por dois deputados do ex-partido do Bolsonaro, o PSL. O primeiro foi o coronel Tadeu, que tirou a placa, que tirou e quebrou a placa de uma exposição sobre racismo que falava em genocídio da população negra. Depois, o colega dele, o Daniel Silveira, aquele que eu espero muito em breve só seja lembrado como o cara que quebrou a placa da Marielle. Ele disse no plenário que queria apertar a mão de quem retirou o painel. O Daniel falou que nas favelas do Rio de Janeiro, abre aspas, tem mais negros com arma, tem mais negros cometendo crime, mais negros confrontando a polícia e mais negros morrem. Fecha aspas. Flávia, racismo não é crime no Brasil? Pois é, é crime. Esses dois deputados cometeram atos flagrantemente criminosos. Eu acho que o importante entender nesse caso é que eles estão, na minha avaliação, mimetizando, são dois deputados do PSL, mimetizando ações do próprio Bolsonaro, que já disse inúmeras vezes coisas horrorosas a respeito da população negra. Mediu negros por arroba, comparou negros a animais, já disse que os filhos dele nunca se relacionariam com pessoas negras. Enfim, eles estão mimetizando o presidente Bolsonaro, estão jogando para a plateia, para a plateia, para os eleitores deles. Sim, é só ver os comentários nos posts desses deputados para ver que, na verdade, eles acabam recebendo, são chancelados. E eles poderiam ter agido de outra forma, quer dizer, eles podem subir a tribuna para falar, enfim, que são contra a charge, enfim, contra essa visão, mas não, eles preferiram partir para a violência. com relação às declarações do Daniel Silveira, essa visão de que os negros, os negros estão mais no crime, por isso eles são alvo, mais vítimas, exatamente, são vítimas, são alvo de atitudes violentas, quer dizer, isso é uma falácia. Na verdade, quando se fala de tráfico de drogas, por exemplo, não é que os negros estão mais, são mais presentes no tráfico de drogas, é que o combate ao tráfico de drogas se faz nos lugares onde estão os negros, quer dizer, nas comunidades, nas favelas, então, essa é a equação que precisa ser entendida, e que não é entendida por essas pessoas. Um outro, só um último, um último, exemplo, quer dizer, me ocorre recentemente, a grande imprensa tem uma matéria falando de uma empresária, chamamos de empresária, um ponto de distribuição de drogas que foi descoberto nos Jardins, que é uma região rica de São Paulo. Se você olhar as matérias, não chamam de traficante nenhuma vez, ela não é chamada de traficante, ela é chamada de empresária, o lugar foi descoberto, não foi dado um tiro, é uma coisa muito, então, eu acho que esse é um exemplo claro quando a gente fala de racismo, contra a população negra, a população mais pobre, é disso que a gente está falando. Essa matéria é um clássico. Enquanto não legalizarem as drogas, ela continua sendo traficante, depois talvez possa ser chamada de empresária. Exatamente. Eu acho que esse episódio do reenvio ao Congresso, ele tem relação com os debates anteriores que nós fizemos sobre o excludente de licitude, que tem relação com a violência pública, com a segurança pública e com a violência contra a população negra, mas ele é apresentado num outro contexto. que é ainda mais grave, se é possível que exista um ambiente mais grave, que é o ambiente de construção da repressão no Brasil contra mobilizações sociais mesmo. Por isso que o termo que a Flávia é assustador é o mais preciso. O Eduardo Bolsonaro, quando ele fala em AI-5, há pouco tempo atrás, sempre é tratado como a minha filha de quatro anos, como se estivesse ainda aprendendo alguma coisa, mesmo que tenha a mesma idade que eu, ele dá a deixa que culmina nisso. A gente tem, na mesma semana, manifestações populares no Chile, manifestações populares na Colômbia, que são manifestações de governos incomparavelmente melhores do ponto de vista democrático, se existe uma tabela de democracia, uma régua de democracia com relação ao brasileiro, mas que tem cortes e políticas muito similares, políticas daquilo que nós debatíamos, o debate sobre políticas públicas, e a população reage. Então, para mim, existe um medo muito grande, sempre sem, a política de segurança do Bolsonaro, é essa política que mata a juventude e agora as crianças negras, mas tem um acréscimo nisso. Para mim, o foco dessa vez é repressão a manifestações populares. E acho que essas duas questões se encontram porque esse tipo de medida de criar esse excludente de ilicitude para operações, seja operações policiais, seja, enfim, de combate ao tráfico de drogas ou de repressão da manifestante, é de novo aquela velha admissão da falência completa. É assim, desisto. Façam o que vocês quiserem. Porque existem, existe na legislação hoje, já é uma maneira de você trabalhar e de a polícia atuar para reprimir um protesto. Reprimir no sentido conter um protesto ou conter ações violentas num protesto. Existe. A lei está colocada. No caso do combate ao tráfico de drogas, idem. Idem. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Faltam ações inteligentes. Exigência. Faltam. Enfim. Existem uma série de coisas que ainda precisam ser feitas para chegar a um combate eficiente à criminalidade, ao crime organizado. Mas esse tipo de passo que se dá, larguíssimo, excepcional, é dizer, desisto, façam o que vocês quiserem. solte uma bomba lá e pronto. Eu não acho que é isso. Eu acho que é mais grave. Eu acho que é a expressão de uma ideia de Estado não democrático. Por isso que eu acho tão grave. Porque é o Bolsonaro o fã do Pinochet que se expressa nessa vez. Então, para mim, o excludente de licitude dentro do pacote do Moro é o que legitima a política de segurança que mata e que encarcera negros e negras. O excludente de licitude agora, ele é isso mais o Estado autoritário. Então, ele é um passo à frente. Ele é uma espécie de autorização para um fechamentinho de regime. Posso só amarrar com um exemplo? Ontem, na Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, houve a festa de celebração. A equipe do Flamengo chegou e, evidentemente, é um clube de massas. A quantidade de pessoas que estavam lá era uma coisa gigantesca. É um monte de gente junta, apertada. no calor. Tem uma hora que focos de tensão por natureza começam a surgir, as pessoas se estranham, alguma coisa assim. Houve um momento, numa festa, numa festa de dois títulos de futebol. Sim, não, eram protestos. de repente a polícia começou a disparar bomba de gás do nada. Ah, os manifestantes, as pessoas manifestantes, as pessoas estavam jogando pedra. Ninguém sabe dizer se já houve alguém jogando pedra antes ou se foi como resposta à coisa. quer dizer, se numa festa, perante uma multidão, a polícia militar do Rio de Janeiro de hoje, já de repente começa a atirar bombas, imagina quando houver de fato um protesto. E um protesto de oposição. Deixa eu só voltar para o que a gente estava falando desse comportamento dos parlamentares, só para a gente fechar aquela discussão. Bruno, você escreveu sobre isso na semana passada, eu escrevi também na Folha sobre isso. O que a gente tem visto é uma escalada ali dentro do Congresso de gente que não respeita absolutamente a liturgia do cargo. A gente vê as pessoas não só falando, mas tendo atitudes como essa de ir lá quebrar uma placa. E assim, não acontece nada. Por que não acontece nada? Parece uma frescura para falar em liturgia do cargo. Pois é, mas o que é corporativismo? Comer com guardanapo de pano. É, pois é, é muito chique. Parece isso, né? Mas na verdade é uma degradação completa do debate. bons modos. É uma degradação do debate político, não só político em si, mas o debate público. É isso, as pessoas se acham dispostas, se acham, enfim, acham que estão autorizadas hoje a usar quaisquer argumentos para chamar atenção, para ganhar um debate político, para lacrar, humilhar, ou qualquer que seja, ao ponto de cometer-se crimes. Mas nesse caso, especificamente, Bruno, acho que chama um pouco mais a atenção porque se deputados fizeram o que fizeram, porque eles podem fazer, eles acham que podem. Isso é uma verdade, né? Existe, claro que existe, enfim, uma parte da população que olha e acha esquisito, mas muita gente olhou e falou, mas eles estão ali se expressando. É um ponto que eu acho, deixa eu chamar a atenção de um ponto. Nós temos o precedente da Maria do Rosário contra o Bolsonaro. Claro, claro. Que é quando o Supremo diz, olha, a imunidade parlamentar não serve para qualquer coisa. Então, também tem a ver com a reação aos fatos. Eu pedi a cassação do Bolsonaro em 2011, em 2013, pela manifestação com relação a Preta Gil no episódio, né? Meus filhos não se relacionam com prostitutas como são as mulheres negras. Então, assim, existe também um espírito que é de não reagir como quem diz. Isso é um crime de menor potencial ofensivo. Nós negligenciamos o racismo. Na causa negra ainda maior. Exatamente. Nós negligenciamos o racismo. Como negligenciamos... Acho que eles fizeram o que eles acham que podem fazer. Eu gostaria de saber que tipo de justificativa esses dois deputados vão dar para a família dessas crianças que foram mortas, por exemplo, Para o meu companheiro Juarez que tomou uma facada dois dias depois em Bauru. Não tem a ver com isso? Claro que tem. Ou pelos homens que foram mortos, por exemplo, por carregar um guarda-chuva, sei lá, um macaco hidráulico. Clávia... Eles precisam ser cobrados por isso e não são e uma parte da população fecha os olhos. Clávia, dois dias depois desse episódio, um professor em Bauru, professor universitário em Juarez, tomou duas facadas porque reagiu à ofensa de ser chamado de macaco. Por que existe esse ambiente no Brasil hoje? Porque as referências, as referências públicas têm um discurso de violência política e de estímulo a ela e devem ser responsabilizadas por isso. Deixa eu só puxar um pouco para uma lente um pouco diferente. Na Hungria, Viktor Orbán trouxe para o governo um discurso antissemita que não era pronunciado publicamente dentro da Hungria desde a Segunda Guerra Mundial. O tipo de coisa que o Trump fala a respeito dos latinos e a maneira como o Trump se porta, não tem um comentarista americano que não seja um republicano cuja missão seja manter o Partido Republicano no Poder. A questão desses, não tem um que se vire e se refira ao Trump como a primeira coisa que eles mais falam Trump is not presidential. Ele não é presidencial. Quer dizer, isto não é apenas um movimento brasileiro. Isso é um momento novo de uma direita nova, populista, radical e xenófoba que está no mundo. O racismo é muito nosso. É. Não, claro. Em cada país vai ecoar de formas diferentes. O Esculhão Bolcargo tem a ver com a ideia que eles constroem artificialmente porque é um bando de mentiroso. Eu fui colega deles, é um bando de mentiroso. É a lógica que eles querem construir de ser um antissistema. Então, para fazer de conta que é antissistema, um homem que foi deputado quase o tempo que eu tenho de vida, que ficava lá com aquela cara de boca aberta sem trabalhar, que nunca ralou para dar uma trabalhadinha lá dentro, mesmo sendo homem, mesmo sendo branco, mesmo sendo militar, como é o presidente da República, ele faz essa coisa de pouco caso, tipo, eu não dou a bola para esse cargo, para se identificar com um sentimento de antipolítica da população que, de maneira legítima, questiona uma política que não resolve os seus problemas. Então, de um lado, a gente tem o povo olhando e dizendo para aí, eu não tenho médico, eu não tenho creche. Então, essa política não resolve a minha vida. E, de outro lado, tem um monte de picareta, de mentiroso, querendo criar um personagem para ocupar, vestir, é como se fosse uma camiseta. Então, eu faço de conta que eu quebro a placa, é tudo, né, gente? É para caber, é uma... Olha só como eu não estou aqui, como eu não tenho aquela pompa de... É liturgia do cargo que tu falas, né? Eu não falo vossa excelência, como se o problema fosse o vossa excelência e não o projeto político que eles representam que exclui, que legitima a morte, que acha que uma parte da população brasileira merece morrer. Porque quando eles falam que na favela tem negro e morre mais negro, eles estão falando da Agatha, eles estão falando da menina mais jovem que a Agatha, que era a Kathleen, porque eu não esqueço os nomes, porque eu tenho uma filha de quatro anos que não vai fazer parte de estatística. Então, acho que a gente também tem que começar a chamar essas pessoas pelo que elas são. E elas são criminosas, racismo é crime, é deputado, não é deputado, é crime, porque senão nós não vamos educar as pessoas a compreenderem o que é. A revista Carta Capital, declaradamente de esquerda, publicou na semana passada um artigo com o título Mulheres que Envergonham as Mulheres. O autor é um homem, jornalista Nirlando Beirão, e o texto compara a ministra Carmen Lúcia a uma bruxa, chama a jornalista Aleda Nagli de amiguinha dos milicianos, a deputada estadual Janaína Pascoal de peça de folclore, a atriz Regina Duarte de estressadinha da milícia. Sobra também para a deputada Joyce Hasselman, a jornalista Raquel Sheherazade, a juíza Gabriela Hart, a senadora Anamélia. O autor reservou as maiores ofensas para Damares Alves, ministra da Mulher e da Família dos Direitos Humanos. O texto faz chacota por Damares ter criado um perfil no Tinder e sugere que ela transe com Jesus. A premissa geral da matéria é chamar as mulheres de feias, velhas, mal comidas. Vou perguntar para vocês duas, como é que vocês se sentem lendo uma coisa dessa na imprensa? Porque não é um tweet de uma pessoa ali que não tem... Um artigo que o sujeito passou algumas horas escrevendo, né? Ou seja, pensou sobre isso. Mas alguém leu, foi publicado? Eu acho que o resumo disso é que o machismo, o racismo, enfim, os diversos ismos não são privilégios da direita. Eles perpassam ali toda a sociedade. uma revista que se diz de esquerda escreve uma coisa dessas, quer dizer, aponta para atributos físicos como se esses fossem os problemas dessas mulheres. Enfim, não merece respeito, desrespeitou, para dizer o mínimo, as mulheres. Eu acho que é o argumento típico de uma pessoa machista. Você não... Em vez de olhar para os problemas reais, quer dizer, olha, enfim, eu discordo da Maris Alves por isso, por isso, por isso. Não, ataca, não, porque ela, sei lá, tem 55 e com o corpo de 65 que foi o que ele escreveu. O curioso é que isso tenha sido escrito numa revista, enfim, que é bastante lida, que tenha passado ali, mais gente deve ter lido, provavelmente, e o curioso é que isso tenha sido publicado assim, né? Sem que ninguém tenha apontado, olha, parece esse texto aí, tem problemas. Não é não, Manoela? Achei tudo feio, tudo errado, assim. Primeiro, do ponto de vista jornalístico, ele já é um título que não podia existir, porque Mulheres que Envergonham é um Mulheres assinado por um homem, eu não deleguei a nenhum homem à faculdade de dizer quem me envergonha enquanto mulher. A categoria universal, cientificamente, mulheres, para as pessoas de esquerda, pelo menos eu como uma marxista, ela não existe, assim, como categoria universal. Mulheres que Envergonham a quais mulheres? Então, o veículo de esquerda já não poderia ter um título desses e já deveria desconstruir essa categoria universal mulheres. Depois, quer dizer, talvez porque tem essa confusão, às vezes, no seio da esquerda, esse debater feminismo, racismo, é algo que contrapõe a questão de classe, como quem diz, quem disputa as questões identitárias está fazendo um desserviço ao movimento dos trabalhadores, das trabalhadoras, isso é um debate global, que existe com relação a isso, talvez eles tenham tentado fazer uma matéria que falasse, olha, existem mulheres de direita, bom, existem e é possível que nós falemos sobre mil questões políticas sobre ela, mas falem sobre a política, por que nós temos sempre que ser valoradas sobre os nossos corpos? Eu posso fazer uma matéria maravilhosa sobre os homens horrorosos da direita e da esquerda, porque eu fui parlamentar há 14 anos e não me lembro de ter convivido com nenhum Brad Pitt, posso me esforçar mentalmente para lembrar, se quiserem me ajudar, meninas, eu, por exemplo, todo ano sou submetida à avaliação do meu cabelo, porque eu gosto de mudar de dois em dois meses e nunca vi comentário sobre a careca do fulano, o implante do ciclano, a plástica que fazem no verão, maravilhas de... Se você já feita implantes e cabelo a casu, a gente costuma falar daqueles caras do... Aqui, aqui, a gente fala aqui, o que eu quero dizer é que não é a regra, não é a regra. Não é, você era chamada de musa do congresso e a gente percebe então que a mulher... Que é uma outra valoração. Que é outra valoração. Então, do lado, você tem gente chamando a mulher de feio, que é sempre isso, é a aparência física, é a sexualidade, é o estado civil. Dá muito, não deu para ninguém. Exatamente. Do outro lado, aí, você, como musa do congresso, o que as mulheres precisam fazer para serem valorizadas pelo que fazem? Virar homem? É isso que a gente precisa? Sabe que quando eu escrevi esse livro que eu estou lançando, que é o Porquê Lutamos, eu separei as matérias da minha chegada ao Congresso Nacional e eu não tive coragem de publicá-las no livro porque a maior parte dos e das jornalistas continuam atuando e acho que seria muito ruim para eles porque são jornalistas que mudaram de opinião com o tempo, mas a gente está falando de 11 anos, né, 12 anos. Então, é assim, a musa com cérebro, musa do congresso vê beleza com desdém, esse eu adoro, porque eu nunca vi a beleza com desdém, eu só não queria que falasse se eu era bonita ou feia porque não era um assunto público, era um assunto de quem eu queria me relacionar, né? Então, assim, o meu marido, eu quero que ele me ache bonita, o resto de vocês, que se dane se você está achando ou não aqui nesse estúdio que eu estou achando feio de vocês, né? Eu não estou... Tua meia vermelha é bonita, mas não estou aqui para opinar sobre vocês. Mas é por causa do Flamengo, tá? É, na verdade, eu estou achando que é por causa do meu comunismo. Eu sou uma pessoa obsessiva com isso. Gente, vou chamar de... Você chamar de comunista também. Claro, eu vejo só vermelho e comunismo, gente. Não tudo o que é vermelho é vermelho e comunismo. Um vermelho em homenagem. Do vermelho e comunismo. O cunho é vermelho e comunismo, é tudo assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existe uma verdadeira obsessão e a Flávia fala algo muito importante. A esquerda precisa compreender, eu só vou falar pela esquerda porque a direita está aí, Bolsonaro, para nos mostrar quem eles são. Precisa compreender que não existirá um projeto de desenvolvimento para o Brasil, e eu vivo no Brasil ou não vivo na França, que não enfrente os temas de raça e gênero frontalmente. A desigualdade econômica brasileira é construída assim. Então, óbvio, uma mulher francesa, ela é... Nem tem como botar numa escala a capacidade de emancipação dela com relação a uma brasileira. A desigualdade econômica da França é quatro vezes menor que a brasileira, de 10 para 1, a brasileira 36 para 1. O Estado é enorme, então tem creche, tem escola, que são critérios concretos de emancipação feminina. A brasileira não. Então, a questão racial e de gênero é estrutural para combater desigualdade econômica. E esquerda, que não quer combater desigualdade econômica, precisa deitar no travesseiro de noite, pensar mais na vida e ver de que lado samba. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, sai essa matéria, claro que eu vi ali muitas pessoas se manifestando, enfim, de todos os espectros políticos, mas se essa matéria tivesse sido escrita com foco em mulheres declaradamente de esquerda, a gritaria teria sido muito maior. eu realmente me recinto de que muitas feministas que têm voz, que têm posição, que deveriam no momento desse se manifestar a favor de todas as mulheres, porque eu acho que o feminismo é feito disso, você tem que se manifestar. Eu vejo nesse momento muitas vozes se calando diante de um absurdo desse. Eu vou discordar de ti no contrário, eu também acho que não exista tanto grito em nossa defesa. Entende? Não acho que exista. Mas você acha que não existe isso? Acho que existe um pouco mais agora do que existir. Por exemplo, eu vejo algumas deputadas que hoje estão lá com cargo nessa legislatura que são atacadas, deputadas de esquerda, que são atacadas pela aparência, eu vejo as pessoas se revoltando, mesmo que não estejam alinhadas politicamente. porque pode existir um pouco mais, porque existem mais feministas de esquerda, mas lamentavelmente isso ainda é visto como um assunto de segunda categoria. Então, quantas vezes as pessoas me falam assim, ai que estranho, porque será que tem mais atacada que o Haddad com fake news quando nós concorríamos juntos? Essa voz assim, a voz das pessoas que elas não estão entendendo. Realmente, eu preciso fazer um esforço muito grande, às vezes um acadêmico, um intelectual, ele não consegue entender que é porque eu sou mulher. Então, nunca existiu uma defesa sistemática da Maria do Rosário, para não acharem que eu estou falando de mim, que é alguém que teve a vida destruída por essa milícia virtual com a filha menina. Hoje a filha é maior de idade, a filha era uma menina de 14 anos, eles publicavam fotos da vida... Será que não? Eu vi muita gente indo em favor, inclusive pessoas que não compactuam com as ideias dela. Eu tenho essa impressão também, Marilice. Eu tenho realmente... Eu faço uma leitura disso que é ligeiramente diferente, que é o seguinte, eu acho que a gente teve um período mais conservador entre o pós-guerra e finais dos anos 60, era aquele período terno e gravata, sisudo, tudo mais. Aí tem uma explosão liberal, e liberal, eu estou usando o termo no sentido das liberdades individuais. Que tem relação com o momento econômico, sempre, né, Pedro? Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. Você tem uma explosão no ocidente liberal a partir de finais dos anos 60, que é o que vai dar agora, mais recentemente, em direitos para mulheres, direitos para LGBTs, a questão de... Todo debate a respeito de gênero que vai muito mais além de homem e mulher, as questões étnicas diversas, quer dizer, todas essas coisas começam a ser discutidas de uma forma muito ampla na sociedade e direitos começam a ser estabelecidos em lei concretamente. A impressão que eu tenho é que, tanto dentro da esquerda quanto dentro da direita, porque há autoritarismo dentro de ambas, há um movimento de repulsa. Então, isso na direita tem ecoado de uma forma mais explícita. Agora, na esquerda vem nesse discurso que é, não, a gente devia estar preocupado apenas com a desigualdade econômica. a gente tem que voltar para o discurso de classe. A questão não são negros, a questão não são mulheres, a questão não são gays, essas são preocupações pequeno-burguesas. Exatamente. Identitárias. Identitárias. Pois é. Enfim, nos anos 60 seriam pequeno-burguesas. Exatamente. A moda agora é... Mas no fim das contas, é... E o termo reacionarismo quer dizer exatamente isso, né? É uma reação a esse tipo de transformação, a essa abertura pela qual o mundo passou. Bom, olha só, a gente avisou nas redes sociais que você ia participar do programa, a gente recebeu muitas perguntas e uma das que foi repetida exaustivamente, então não vou nominar a pessoa, foi sobre a sua relação com o hacker, como é que ele te procurou, como é que isso se deu, se você sabe, soube, antes de que fosse divulgado na imprensa quem era, as pessoas querem saber um pouco sobre isso. São várias perguntas, não, vamos lá. Conto tudo. Era dia das mães, eu estava na minha casa fazendo um almoço, porque eu sou, apesar de feminista, eu tenho casa, família, filha, mãe. As pessoas acham que feminista não cozinha, não tem filha, não tem marido. Até não tinha cozinhado no dia, porque como eu sou mãe, estava me dando de presente uma coisa tudo comprada, pronta. Aí eu tive o meu celular invadido, recebi uma notificação do Telegram, e nessa notificação eu fiz o procedimento padrão, que é tu desconectar, o Telegram te informou que havia havido uma invasão. Ele te informa, ele te manda uma mensagem. que nem todos receberam essa mensagem, alguns sim, outros não, você recebeu. É, eu tenho as minhas dúvidas se não receberam ou se são negligentes com seus celulares, porque tem uma galera nossa que não é muito atenta. Isso é mais dúvida minha comportamental de quem convive com o político do que qualquer outra coisa, certo? Porque às vezes eu fico um ano tentando falar com a pessoa, a pessoa não me atende no ar. É que pode ter sido uma coisa de o Telegram começar a descobrir o método e passar a informação depois. Eu acho que não, porque eu acho que é o procedimento padrão de invasão deles. Também só acho, não tenho inteligência técnica para saber. Eu uso muito o meu telefone, tenho redes e tal, mas naquele dia, casualmente, eu estava também monitorando quem estava chegando na minha casa ou não. Minha mãe tinha feito uma cirurgia, tinha saído do hospital, ela teve câncer, e estava aquele clima, né? Está alta, vem as minhas irmãs, enfim, minha casa é o almoço grande da minha família, somos cinco irmãos, vocês podem imaginar o que é. E recebi isso, até comentei com o meu marido, nossa, comentei com o meu marido, meu tio, que já estava em casa, tentaram invadir meu celular lá dos Estados Unidos, Virgínia e tal. Aí, ok, despluguei, desencanei. Foi o Olavo de Carvalho? Eu ri exatamente, fiz essa piada no momento, mas aí o meu mapa astral cederia para ele, porque eu já tenho, e ele ficaria com medo de me enfrentar se ele soubesse que eu sou leão com ascendente em virgem e lua em áries. Mas, enfim, porque ele odeia, eu falo, falo, falo dele, a única coisa que ele brigou comigo na internet foi quando eu chamei ele de astrólogo fake. Fake não! É, fake não! Porque eu respeito muito os astrólogos e acho um desrespeito que eles se intitulam em um, entendeu? Mas, enfim, aí o que aconteceu? Aí eu, bom, teve esse o episódio, eu recebi um contato no meu Telegram de uma pessoa da minha lista de contatos, que hoje já se sabe, porque vários veículos têm de maneira ilegal, a conversa minha que está na Polícia Federal sigilosamente, porque eu entreguei, foi a partir do Cid Gomes, Cid Gomes entrou em contato comigo, perguntou, e aí, Manuela, pode falar? Falei, claro. Eu tentei ligar para ele, não conseguia ligar. Depois eu descobri que eu não consegui ligar tem a ver com o método de invasão do hacker, porque eu ocupava a linha para receber a senha. Bom, mas, enfim, só descobri muito depois. Eu tentava ligar para ele e não conseguia, dava só caixa, caixa, caixa. Aí ele mandou uma mensagem, você confia em mim? E eu, como confio muito, aí ele falou, só que eu não sou o Cid. Aí ele começou a me falar. Falei, caraca, mostrei para o meu marido, falei, me hackearam e vão me chantagear, me dá aqui o teu celular, que eu vou começar a filmar, porque o Telegram tem aquela coisa de autobombe. Eu pensava, se ele vai começar a pagar a chantagem, eu vou começar a filmar. Pensava, vai pegar conteúdo meu e vai começar a querer me chantagear, sei lá, fotos da minha filha. Quem tem filho pequeno, eu tenho muita neurose com as fotos da minha filha, criança, né? Tomando banho, sei lá, fiquei com aquilo ali, comecei a filmar com o celular do meu marido, eu converso. E aí ele, não, eu tenho informações de crimes cometidos por autoridades brasileiras e ele desconectou o celular e conectou num perfil próprio. Começou a falar comigo, começou a tentar me passar conteúdo. Falei, olha, eu não tenho condições, eu não sou a pessoa para receber isso. Não, tu tem que receber o conteúdo e tal. Falei, não, eu não sou a pessoa, tu tem que passar para algum jornalista. Quem mais é jornalista de profissão além de mim aqui? Perdo os quatro. Só para vocês saberem, ele não gostava muito de jornalista. Ele disse, não, jornalistas são todos vendidos, eu tenho provas que fulano se vendeu, que ciclano se vendeu, eu não vou passar para jornalista. Eu falei, olha, eu acho que tu tem que passar para o Glenn. Porque na hora me ocorreu que alguém conseguiria apurar não só a legitimidade do que ele dizia que tinha, o que é mais importante para mim é, são coisas muito sérias, eu tenho uma preocupação muito grande com a crise das instituições no Brasil. Para mim, isso não é um detalhe, quer dizer, vai botar mais lenha na fogueira, são documentos falsos, por exemplo, milhares de pessoas devem inventar para outras milhares de pessoas que têm provas, não sei, nunca tinha acontecido comigo. Então, eu falei, tem que ser alguém que consiga aferir legitimidade dos documentos. E aí, eu convenci ele a falar com o Glenn, contatei o Glenn, que eu tinha o telefone profissionalmente, porque ele já tinha me entrevistado durante a eleição presidencial, e então, os dois fizeram contato. Sobre a segunda pergunta, se eu o conhecia, eu não tinha a menor ideia de quem ele era, fisicamente, assim, tentei as conversas com ele, porque eu imaginei que em algum momento seria necessário, então, tentei, tirei do meu celular, enviei para outra pessoa para que eu tivesse segurança de que se meu celular fosse roubado, telegram apagado, que foi o que de resto aconteceu, ele apagava as conversas dele, uma parte delas, pelo menos, eu pudesse ter a prova do que eu conversei com ele, e a partir de então, ele começou a passar as coisas para o Glenn, que fez o trabalho jornalístico dele de apurar, e aí sim, claro, eu já tinha falado com o meu advogado, tudo, e nesse... E você chegou a entregar o telefone para a Polícia Federal? Daí depois, eu coloquei meu telefone à disposição da Polícia Federal, e fiz toda a perícia com eles, eles têm todas as conversas que eu mantive há meses, desde o primeiro contato. Eles já tinham as conversas muito antes de eu entregar para a perícia, porque imediatamente, quando eles prenderam, eu passei os prints todos para eles documentalmente. O que eu fiz foi entregar o celular para a perícia para comprovar que o que eu tinha printado era o que tinha no meu celular, que não eram mensagens fraudadas, então, para provar tudo, a invasão, como tinha sido o processo. Vamos lá, a Aline Oliveira mandou a seguinte pergunta, entre uma hipotética disputa entre Flávio Dino e Lula, quem você apoiaria? Olha, embora seja muito demodê, e pouco parecido com a política brasileira, eu apoiarei quem o meu partido apoiar, e o Flávio Dino é o candidato do meu partido, é um homem do meu partido, é governador, o principal governador. Ele vai ser candidato a presidente? Acho que ele deve, eu defendo que ele deve ser candidato a presidente, ou que... Pelo PC do B, ou vai mudar de... Eu imagino que pelo PC do B. Não, não, sim, mas a conversa sobre mudar o nome do partido, tirar o nome do partido... Ah, está nessa etapa, achei que você estava perguntando se o Flávio seria candidato pelo PC do B ou não, agora eu entendi, está muito na frente, Pedro, deixa eu terminar a resposta. Então, assim, eu apoiarei o candidato do meu partido, e torço para que esse candidato seja o Flávio, porque também nós pudemos ter uma candidatura nossa, o Flávio tem sido um excelente governador do Maranhão, tem tido resultados práticos de diminuição da desigualdade, o Flávio tem um número dele que mais me orgulha, ele é o único governador na história do Brasil que bateu o recorde do Brizola de construção de escolas. Isso, para mim, é um símbolo, eu sempre falo para ele, acho que o doutor Brizola ia gostar de ver esse recorde batido, porque no Maranhão, gente, simbolicamente, eu sugiro que vocês procurem as imagens, porque é muito bonito ver... Eu acompanho... Não é bonito o que eram as escolas e como elas são e como isso movimentou a economia. Construção civil, geração de empregos, uma outra visão de desenvolvimento do Estado. Aproveitar que a gente está falando... O nome vai ser para o PCdoB, acredito que sim, acho que não vai mudar... Vai continuar o nome, não vai mudar? Acho que não. Pois é, eu acho um erro tático. É... Porque... Porque o Flávio Dino tem um perfil que permite, diferentemente do Lula hoje, com o discurso que o Lula tem hoje, atrair o centro, mas com a palavra comunista não vai trazer. Até 2022, eu não sei o que vai acontecer. Eu digo agora, curto prazo. Minha resposta foi assim... Ah, tá bom. Estou pensando... Tem que entender que eu sou uma pessoa que está com 2020, né? Tá bom. Aproveitando que a gente está falando do governador, o Igor Falconieri pergunta... Eu pediria que ela comentasse a reforma da Previdência do Flávio Dino, aprovada em um dia no Maranhão, uma vez que o partido dos dois foi contra a reforma no nível federal. Eu não tenho condições de comentar porque eu não estudei a reforma da Previdência que o Flávio apresentou, né? Eu sei da reforma da Previdência, mas eu não conheço para comparar. Então, assim, é grosseiro dizer que todas as reformas da Previdência são iguais só porque se chamam reformas da Previdência, né? É possível que seja diferente da reforma da Previdência aprovada pelo governo central, inclusive porque a reforma da Previdência estadual versa apenas sobre o funcionalismo público estadual, que não foi o caso da reforma da Previdência Nacional, que atingiu, sobretudo, trabalhadores e trabalhadoras mais pobres, né? Então, nesse sentido, assim, do ponto de vista da nomenclatura, é grosseiro dizer que é igual. Eu, mas eu não conheço nem para divulgar a favor nem contra a reforma do Flávio. Eu não falo sobre o que eu não estudo. Independentemente de críticas à reforma da Previdência que foi feita, você concorda que uma reforma da Previdência se fazia necessária no Brasil? Eu acredito que se construiu uma situação que leva a população e muitas pessoas a acreditarem nisso, por exemplo. Então você não acredita? Não, não acho que ela era perimptória, porque quando tu faz uma reforma trabalhista e acaba com a formalidade do emprego, evidentemente a Previdência vai colapsar, ninguém mais contribui com ela. Quando tu tem 15 milhões de desempregados... Você não acha que o colapso já estava vindo de antes? Não, acho que não. Nós temos a Previdência, temos a assistência social dentro dela, temos os sonegadores dela, nós nunca fizemos um ajuste de contas na Previdência Pública Brasileira, quanto se deve para a Previdência para saber qual é o rombo real dela. Os dados, cada pessoa tem um dado absolutamente divergente do outro. O Senado faz uma auditoria a partir de uma CPI e chega a uma conclusão, a Receita tem outra conclusão diferente, quer dizer, é irresponsável para mim, que sou alguém que, para além de ter mandato, se esforça para estudar, que sou mestre em políticas públicas, fazer qualquer coisa com base em achismos e sem indicadores concretos. Com base em quais números foi feita a reforma da Previdência? A do Senado, a do Tesouro, a da Receita, dos sonegadores, sem encontro de encontras, então, quer dizer, acho que achei temerário sobre tudo essa que foi feita. Bom, a gente tem mais uma pergunta, mas o programa já está caminhando aqui para o final. Parabéns ao Flamengo pela dupla conquista e pela história épica que construiu em campo na Libertadores. Claro que teve muita gente querendo lucrar politicamente com o título. O presidente Jair Bolsonaro mandou um avião da Força Aérea interceptar o avião do Flamengo para dar os parabéns pela Libertadores. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é vascaíno, publicou este tweet. Nação carioca, em respeito à emoção de uma maioria consolidada, declaro que se eu fosse prefeito, segunda seria feriado. Pronto, falei. O deputado federal, Marcelo Freixo, do PSOL, que deve disputar com o Paes a Prefeitura do Rio em 2020, comentou o seguinte no tweet do Paes. Você não é prefeito e nem flamenguista. Se eu fosse prefeito, seria feriado e estaria com o povo comemorando nas ruas. É uma disputa para ver quem é mais populista. O governador Wilson Witzel tentou ser mais do que todo mundo, claro, e acabou protagonizando uma pataquada em Lima. Que momento! É um político amador, né, cara? Esse tipo de coisa você faz combinado. Quem não gosta do governador vibrou, elegeu o Gabigol como ídolo, mas isso durou pouco. Horas depois, já no Rio, o Witzel publicou essa foto aqui no Twitter. Chegou a hora de comemorar com a torcida no Rio. Marcou o Gabigol, o nome do jogo. Não apaga a humilhação, né? Amigo bicampeão da Libertadores. Pedro, você que é flamenguista, autêntico, né, realmente flamenguista, o que vocês todos aqui acham desse aproveitamento político que as pessoas fazem nesse momento? Sabe, eu vou te falar uma coisa e eu não falo por ser rubro negro, não. Eu acho que o Flamengo está resistindo a ser usado politicamente o máximo que um clube de futebol consegue. a quantidade de vezes que o Bolsonaro foi a jogo do Flamengo esse... E ele é palmeirense, tá? Levou o Sérgio Moro, o ministro... Camisa do Flamengo, tudo mais. Você não vê ele com os jogadores, você não vê... Quer dizer, manteve-se uma uma distância se proposital, se não proposital, que tipo de conversa houve dentro do clube, eu não sei. É claro que depois da humilhação do Witzel, que é matadora, né? É, no campo... Própico que eu chamava o Gabigol na chincha, né? Alguém se virou e fotografa aí com o cara. A gente não sabe nem se essa foto é nova ou se não é uma foto anterior, né? Mas, enfim, não importa. A impressão que eu tenho é que tanto quanto foi possível o Flamengo, muito mais que outros clubes de futebol no Brasil nessa temporada, resistiu um bocado a ser usado por qualquer tipo de político. A gente até já teve essa discussão aqui, né? De jogadores que apoiam alguns políticos e tem gente que acha que isso não deve ser feito. O que vocês acham disso? Não posso falar como política? Eu sou torcedora do Inter desde pequena. Sou a única da minha família. Minha família é toda de gremistas. Desde criança eu sou. Sempre fui... Nunca... Sempre ia no meu canto sozinha no estádio. Não queria ir no lugar dos políticos. O Inter tem voto direto para o Conselho. Eu sou parlamentar lá votada do meu estado a muitas eleições. Fui eleita, né? Com bastante voto para o Conselho. Depois que eu entrei para o Conselho, eu desisti. Não vou nem mais ao estádio. Saí do Conselho e saí do estádio. Então eu acho que existem políticos que são torcedores. Acho que é natural. A gente faz parte da sociedade, né? Não queriam... Já admitiram bastante coisa. Vamos tirar a minha paixão, meu direito de torcer pelo meu clube. Agora, eu acho que existe. Se a pessoa está ali como governador, tem a liturgia do cargo. Entendeu? Aí é outra coisa. É o que tu falou. Eu nunca fui, nunca misturei o meu leco com o meu cré. Estava como torcedor e eu estava num canto. No meu cantinho lá, chorando, gritando, desesperada, às vezes até brigando com o torcedor. Posso tirar uma foto? Claro que não. Não está vendo como o meu tinto está perdendo? Que porcaria de foto. Que tipo de torcedor é tu que vem para o estádio e quer tirar foto comigo? Vai, né? Até perdendo voto, às vezes. Mas acho que a pessoa tem que saber o que ela está fazendo ali, como em qualquer lugar. Então tem gente que vai... Político que vai para show para ganhar like. Né? Acho que é um comportamento geral que o político tem que ter na sociedade. Porque senão a gente vai acabar dizendo que o político não pode fazer nada. E algumas situações são muito constrangedoras, né? Essa situação... Uma, por exemplo, do Witzel é constrangedora. E eu acho que vem de um histórico que mistura um pouco populismo e autoritarismo, né? Porque sempre que a gente pensa em político e futebol, a gente pensa lá atrás. Média. Ditadura, exatamente. Então, não sei, é uma coisa muito ruim. Mas como a Manuela disse, também o político é um torcedor. Tem político que tem escola de samba. Exatamente. De verdade. E eu acho que, de repente, você aparecer num grande evento, numa final, a gente teve Angela Merkel na final com a Alemanha, ali torcendo, dando umas risadinhas. Eu acho que isso não tem nenhum problema. Sabe, quando é natural, eu não vejo... Ser corintiano é parte absoluta da personalidade do Lula. Por exemplo? Ser vascaíno e ser Portela é parte absoluta da personalidade do Eduardo Paes. São coisas que são, de fato, principalmente... Todo mundo nota. Eu não acho isso. É caro a eles. Eu não acho que todo mundo nota. Eu já vi o Paes na quadra da Portela. Eu acho que todo mundo nota. Aquilo é de verdade. Eu não sei se eu sou muito indígena, mas eu acho que todo mundo nota. Quando é de verdade, eu não vejo nenhum problema. Agora, tem que ser de verdade. É. Segundo a chamada de hoje, fica por aqui. Para quem é membro, a gente vai continuar a conversa. Vamos falar sobre o julgamento do Lula e o Coaf. Essa semana é decisiva. Se você não é membro, vire membro. Se você assiste a gente, mas não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Sua participação é muito importante para a gente. Até semana que vem. Agora, é arriscado, né? Porque ele vai lá, ele está correndo risco. Eu estou falando do Vítcio, ele corre o risco de passar. Eu? Virou tão ridículo esse negócio de política de futebol que eu parei de pistar. Eu tinha aqui. Cuidaram a minha vontade de falar. Uma coisa, tipo, do... da manha do político. Mostra essa camisa do Flamengo aí, agora que está passando ali. Palmeiras. Uma camisa vermelha. Está de cueca vermelha também, Pedro? Eu estava no avião, achei que era um flamengista. É camisa inteirinha vermelha, só o brasão do Palmeiras. Nem tem dica. Não lembra nem de essa. Você já viu essa camisa vermelha do Palmeiras? É, mas é... As cores originais do Palmeiras são... É verdade. Foi a Itália, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.